A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva! 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 A polícia aqui em pé! A polícia aqui em pé! Me rato! Me rato! Me rato! Me rato! Me rato! Me rato! Ajejejeje! Co da oni? Ciało! 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 Tocco! To teme! Ciało! Tocco! Bravo! Tocco! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! 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 Não, não!